Se o baile tem sapão, pode vir que é mídia Se o baile tem sapão, pode vir que é mídia Pode vir que é mídia, mídia, mídia Hoje o baile tá fervendo, não tem hora pra acabar Vem pra pista, sente o clima, o DJ que vai mandar O rei tá bolado, vendo você rebolar Fazendo quadradinho louca pra me provocar Implina, desce e quica sem parar Implina, desce e quica sem parar Pega a visão, pega a visão, rondão Se o baile tem sapão, pode vir que é mídia Se o baile tem sapão, pode vir que é mídia Os mangos ficam loucos e as minas mais ainda Mídia, mídia Pode vir que é mídia Pode vir que é mídia Pode vir que é mídia Os mangos ficam loucos e as minas mais ainda Mídia, mídia O rei tá bolado, vendo você rebolar Fazendo quadradinho louca pra me provocar Implina, desce e quica sem parar Implina, desce e quica sem parar Pega a visão, pega a visão, rondão Pega a visão, pega a visão, rondão Se o baile tem sapão, pode vir que é mídia Se o baile tem sapão, pode vir que é mídia Pode vir, pode vir, pode vir que é mídia Mídia, mídia Pode vir que é mídia Pode vir que é mídia Os mangos ficam loucos e as minas mais ainda Mídia, mídia Se o baile tem sapão, tem sapão Se o baile tem sapão, tem sapão Os mangos ficam loucos e as minas mais ainda Mídia, mídia Mídia, mídia Então Ah, 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 ah Ah, 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 ah